Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha do canal Vim fazer uma caçadinha de nambu aí galera, ali no carreador Olha o que eu peguei com a Hatsang aí, ó Não gosto muito de mostrar não galera, o lugar do tiro não Mas olha, toma Rapaz galera, pensa num bicho duro de morrer, tá? Eu dei três tiros nesse tatu galera Dei o primeiro aqui ó, pra segurar, deu uma segurada, ele deu uma corridinha Dei outro aqui Dei mais outro aqui na costela E o último aqui na cabeça, que foi o que pegou, que segurou Pensa num bicho duro galera Por isso que até de cartucheira a gente atira nesses bichos e escorre Beleza galera, esse aí vai virar frito, hein? Tamo junto, é o tatu foia Bora que bora Aô galera do canal voltando aí Sniper Mato Grosso aí galera, vindo aqui galera Nós já enviamos com o intuito de piar elas mesmo galera Vindo no carreador É galera, a Hatsang não brinca não Quem conhece galera, essa aqui Essa aqui é a sururina É a sururina galera Chama, linda Essa aí vai virar frito Isso é gostoso demais galera Quem já comeu aí, comenta aí Se é bom ou não é Se tá doido Bora que bora E vamos piar elas ali embaixo ali Ó o galera do canal Aí galera, ó Tamo aqui agora num pezinho de engar De engar daquele da bajona Galera, tá bem mexido, hein? Mas vamos ver se nós pegamos uma cutia aqui, hein galera Aí o resultado aí, ó O Tatu nós deixou ali mais pra cima Ali pra nós depois não levar Porque ele é pesado Galera, tirei essa pomba aqui galera Com mentira e tudo, ó Dava uns cinquenta metros galera Longe essa pomba tava, tá? Longe Eu dei o primeiro disparo Ela nem, tchum, nem ligou Deu o segundo Só o pacote galera Deu trabalho pro meu avô achar, hein? Você tá doido, moço Aí a sururina aí, ó Logo, logo vai ter mais vídeo delas aí, tá galera? Boa pra vir no pio, tá? Comprei uma caixinha aí E bora que bora galera Se der mais algum resultado Eu volto com o vídeo aí, beleza galera? Tamo junto Aô galera do canal Voltando com o vídeo aí Já tá me indo embora já Hoje a caçada rendeu um tatu Uma nambu surina E uma pomba galera Bora que bora Tamo junto aí Logo, logo vai ter Vídeo A gente piando As nambu surina aí, beleza galera? Tamo junto Vamos lá Tchau 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 Tchau